É o nosso destino preferido para férias de verão. Preparando para mostrar para você um pouco de Daytona Beach. Aqui adiante fica a Daytona International Speedway, que cedia as corridas de NASCAR. Você pode comprar os ingressos para fazer o passeio lá no interior da pista. Aqui no centro da cidade, que é a downtown Daytona, que tem um jeitinho de cidade americana do interior, tem as melhores lojas de moto. Daytona recebe o Bike Week e o BikeToborFest, que são dois grandiosos eventos de motociclismo, e ainda recebe outros eventos de quatro rodas. Aqui no centro da cidade, que são dois grandiosos eventos de motociclismo, e ainda recebe outros eventos de motociclismo, e ainda recebe outros eventos de motociclismo. São várias pontes que cruzam o rio Halifax, levando até a Avenida Atlântica. A parte mais animada da Beira Mar é a Main Street, onde está localizado o Boardwalk Pier, bares, restaurantes, parques de diversão, cinemas, lojas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você já viu esse bumerangue humano? Conta aqui nos comentários se você conhece e se você teria coragem de ir. Eu não tenho. Aqui em Daytona são inúmeros hotéis com suas piscinas dando acesso à beira-mar. A praia tem uma extensa faixa de areia dura por onde circulam carros em uma área demarcada. Esse acesso é pago. Aqui é possível alugar pranchas, guarda-sol, cadeira de praia, quadriciclos, tomar sorvete vendido no tradicional estilo americano e aproveitar esse marzão do oceano atlântico. Música 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 Você pode aproveitar típicos restaurantes localizados sobre Pires, a beira Rio, sempre servindo a comida típica com frutos do mar. Ou pode optar ainda pela tradicional comida americana. Música Música Temtona local protegido de lisova, de tartarugas marinhas e de outras espécies da fauna marinha. Aqui você pode querer visitar o Pão Silete Lighthouse e subir suas centenas de degrados. Pão Silete Lighthouse até o topo do farol, ou apenas visitar seu museu. Música Fazer um passeio de barco no Halifax River e quem sabe avistar peixe boi ou outras espécies da fauna. Se você não abre mão de mão de mão de comprinhas, aqui também tem boas opções. Música Cada nascer de sol traz um longo dia em Daytona Beach. Música 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 Música